97 News Ferrovia de integração Oeste-Leste, o que vai representar um novo tempo para a cidade de Brumado. É o crescimento chegando para a nossa região e também para o nosso município. Internautas do 97 News, falamos aqui da estrada que liga o distrito de Ubirassaba a Marquinhos. E você pode observar neste momento o trabalho de todos os funcionários aí, já iniciando as obras da Fiol. A primeira empresa a se instalar aqui no distrito de Ubirassaba é justamente a empresa Andrade Gutierrez. E os trabalhos já foram iniciados, algumas máquinas, pode dar o zoom aqui em relação aos trabalhos dos funcionários, algumas máquinas começam a trabalhar para quê? Para melhorar a estrada, ajudar no escoamento aí da produção de algodão, que com certeza vai se beneficiar com as melhorias que serão implementadas. E também o tráfego dos maquinários que vão passar por aqui durante todos os dias em que as obras estiverem em andamento. A melhoria está chegando, sinal de novos tempos, benfeitorias, enfim. Estamos acompanhando todo o processo aí da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Cerca de 500 empregos diretos já estão sendo criados. E você, internauta que acompanha o 97 News, acompanha todo o andamento desse processo. E vamos juntos passar com exclusividade para você o crescimento em Brumado e, é claro, em nossa região. O que era sonho agora começa a se tornar realidade. Agora estamos no local onde será instalado o parque industrial da empresa Andrade Gutierrez. O crescimento está chegando a Brumado. Essa empresa que estava cotada para se instalar em outro município, graças ao empenho do gestor municipal, veio aqui para Brumado e já começaram as obras. Dá para perceber que as máquinas estão trabalhando a todo vapor e a expectativa é que em 60 dias a estrutura física já esteja levantada. Enfim, nesse parque industrial serão produzidos os dormentes e outros materiais aí para a construção da ferrovia que vai passar bem perto deste local. O crescimento, a geração de empregos, que era um anseio e pedido de muita gente aqui de Brumado e da nossa região, está chegando. Conversamos até com alguns representantes do consórcio Andrade Gutierrez. Passaram para a gente que não podem dar entrevista, que somente a resposta para a imprensa poderia ser passada aí pela Valec. Enfim, mas em relação aí à parte positiva, confirmou mesmo que a geração de 500 empregos diretos acontecerão aqui nesse parque industrial. E que o mais rápido possível as contratações com certeza serão prioridades. E provavelmente boa parte aqui das contratações serão do material humano de Brumado e da nossa micro região. Acompanhe você também, internauta do 97 News, todos os trabalhos aqui. As máquinas, os funcionários, peguem esse guindaste aqui. Enfim, em 60 dias o parque industrial da empresa Andrade Gutierrez já estará funcionando. Sempre o 97 News colocando você, internauta, lado a lado com a informação. André Luiz, direto da estrada que liga o Biraçaba a Marquinhos, para o seu site de informação na Grande Rede. O que é o Biraçaba a Marquinhos, para o seu site de informação na Grande Rede.